A CIDADE NO BRASIL Está fácil demais. Tem algo errado. Esses devem erguer as pétalas. A CIDADE NO BRASIL Deve ter um jeito de alcançar o caminho. A CIDADE NO BRASIL Há! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá fechado. Não acho que alcance o mecanismo daqui de cima. Que droga, tá fechado. Não acho que alcance o mecanismo daqui de cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Do seu lado. Tenho que alcançar aquele mecanismo. 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 Tenho que alcançar aquele mecanismo tão toll. Tenho que alcançar aquele mecanismoismo. Tchau. Eu tenho que alcançar aquele mecanismo. Tenho que alcançar aquele mecanismo. Eu 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 tenho que alcançar aquele mecanismo. Faz um giro, a plataforma deve chegar ao topo. Eu tenho que alcançar aquele mecanismo. Eu tenho que alcançar aquele mecanismo. Eu tenho que alcançar aquele mecanismo. A plataforma deve chegar ao topo. Eu tenho que alcançar aquele mecanismo. Tenho que alcançar aquele mecanismo. Tenho que alcançar aquele mecanismo. Acho que posso atravessar aí. Gása sonata. Com mais um giro, a plataforma deve chegar ao topo. Tenho que alcançar aquele mecanismo. Acho que posso atravessar aí. Gás assolado. Com mais um giro, a plataforma deve chegar ao topo. Com mais um giro. 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 Com mais um giro, a plataforma deve chegar ao topo. Com mais um giro, a plataforma deve chegar ao topo. Tem um saco aqui. É um sarcovo? Tipo um caixão? Exatamente, um caixão. Mas isso não era uma forja? Não sei quem enterraram aqui, mas tinha uma ligação com este lugar e o seu propósito. Consegui! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.